Quando te vi És tu minha doce loucura Ao te encontrar Vi cumpridas todas as minhas preces Eu te darei Todo esse amor Que tu mereces Quando te vi Foste luz de nobre sentimento Logo senti O bateu forte do meu coração Ao te encontrar Fiz a mim o maior juramento Eu te darei Todo o carinho E devoção Sim Quero te conhecer Sim Para te namorar Sim Perante Deus Irei dizer Sim O tu e eu E o pé no mar Sim Contigo irei viver Sim Sim Construir Nosso lar Sim E filhos lindos Vamos ter Sim O tu e eu E o pé no mar Sim Quero te conhecer Sim 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 Para te namorar Sim Para te namorar Sim Contigo irei viver Sim Contigo irei viver Construir Nosso lar Sim Sim E filhos lindos Vamos ter Sim O tu e eu E o pé no mar Sim O tu e eu E o pé no mar Sim O tu e eu E o pé no mar E o pé no mar Sim